Olá meninas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia, sejam bem-vindos aí no meu canal desde já eu peço, se você não for inscrito, colega e colega, vai deixando sua inscrição aí, compartilhando compartilha com seus amigos, comenta no vídeo também, hoje vai ser minha janta, a janta da Bahiana o que a gente gosta de comer na Bahia, na janta, tá? E é isso, a gente vai se mover um cuscuz com bife e lá a gente não coloca um cuscuz com bife, tá? É com tripe, é com ovo, é com charque, é com tudo com leite, com tudo, com tudo que diverte, tá? E é isso, com ovo, com tudo aí hoje eu vou fazer minha janta e é isso meninas, então bora, bora para o vídeo, então solta a vinheta Olha só meninas, o Mário lavou os pratos, a pia tá limpinha, olha só que orgulho essa pia ela é assim mesmo, ela não sai não, bota até que boa, mas ela não sai ali foi do serviço que eu trouxe o fogão ele não limpou, mas aí depois eu limpo, tá? você comeu coxinha? Não deixou para a mamãe? e é isso, aqui tá meu tripe, perdão, que meu marido me deu, que lindo e é isso, eu tô fazendo aqui, ó, cuscuzinho pra fazer o cuscuz, você tem que ter uma cuscuzera, vocês já sabem, né? tá aqui minha cuscuzera, aí vocês colocam dois dedos de água dois dedos assim de água e coloca a tampinha, tá? coloquei os dois dedinhos de água, você coloca esse negocinho que vem nela aí aqui eu já molhei o cuscuz, mas eu vou sentir se ele já, que ele incha, né? aí se você ver que ele ficou muito seco, você só coloca só um pouquinho de água não pode ficar muito encharcado não, tá? ó, ele tá precisando de um pouquinho de água vou colocar mais só um tiquinho pra ele ficar muito seco só um pouquinho de água, aí o cuscuz tem uma pila, não pode apilar tem que colocar ele assim mesmo, ó ó, você só faz isso assim, ó, já tá pronto ó, mãe assistiu? agora vai ao fogo pega, é uns 5 a 7 minutos pra tá pronta o cuscuz, não demora muito quando começar a cheirar é porque tá pronto tá? aí eu já coloquei café no fogo chega de ser, você não tem que fazer janta, tá? o marido não sabe fazer nada fazer comida não sabe aí esse fogão meu tá ruim, não tá pegando essa boca deixa eu ver se essa tá pegando tá aí pronto, quando cheirar já tá pronto o nosso cuscuz, tá? é isso aí, o bife tá aqui, o bife, ó aí eu vou dar uma temperadinha, já coloco já deixo temperadas porção na geladeira ó, tá vendo? aí o marido é a mão de sábado, eu coloco de logo duas e é isso aí, eu vou temperar com sal, pimenta e tá pronto meninas, se acham o bife, ó o cuscuz já tá pronto, ó o cuscuzinho eu vou fazer bife a cebolada, tá? colocar a cebola ó lá estão tudo na internet e eu fazendo janta, viu? a estrada do ar e tá pronto, menina, viu? a janta já e tá só não, tô pronto cuscuzco pronta, ó aqui fica um bolo, né aí você vai, ó ó aí você pode começar com manteiga com ovo com bacon com linguiça com leite com tudo você pode comer aí cuscuz, tá? com leite condensado também eu nunca tinha bife na mina aqui ela mora em sábado pô, ela descoma com leite condensado, né? duvida eu nunca comi, né? mas eu vou experimentar vou comprar um leite condensado pra me experimentar aí pronto, ó só pra manteiguinha já fica bom, né? imagina com o ovo com bacon com o bife o bife ficou pronto ó, cebolado olha só que delícia agora eu vou jantar, né? porque eu mereço e é isso menina se você gostou vai deixando o seu like se inscrevendo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau